Bom, bora lá então, já tirei o óculos, vou separar para vocês aqui, separei para vocês três expressões que vocês precisam saber na hora de conversar com nativos que eles usam bastante. A primeira, ela vai ser usada em uma situação aonde o resultado da pergunta seja indiferente para você. Nós conhecemos a famosa, tanto faz, ah você quer coca ou sprite? Você quer coca ou pepsi? Você quer fanta ou sprite? Você quer hambúrguer ou pizza? Whatever, lembra dessa perguntinha, dessa palavra? Whatever, tanto faz. Temos uma outra que muitas pessoas dizem e a gente não consegue ouvir porque a gente não aprende na escola, que é not bothered. Isso mesmo, not bothered. Isso gera uma, como é que eu falo? Que uma opinião, né? Que para a pessoa, tanto faz. Hey, let's go out for a beer tonight. Ah, not bothered. Beleza, tanto faz. Ok, shall we go to the movies or have some beer? Ah, vamos no cinema ou vamos tomar uma cerveja? Ah, not bothered, man. Tipo, não fica preocupado com isso não, qualquer coisa tá bom. Tá bom? Not bothered. Tá aqui, eu vou escrever aqui para vocês. Muito bem. A segunda, você até pode ter ouvido essa palavrinha, tá? Mas o jeito que eles falam, do jeito que eles usam, para a gente soa diferente e a gente não consegue entender. Que é a palavrinha suppose. Só que nós vamos colocar o suppose song, tá? E o som dela, esse u, tá bom? Esse u aqui, você vai meio que não dizê-lo, vai ficar meio que imperceptível. Você vai dizer, I suppose song, ok? Esse I suppose song, você pode usar em duas situações diferentes, que uma é meio que parecida com a outra. Por exemplo, quando alguém fala com você algo, pergunta para você algo e você quer falar, Ah, por que não? Bora, tá bom, por que não fazer? O que você até falaria, why not? Você troca por I suppose song. Exemplo, seu amigo lá do intercâmbio, convidei-me, let's go to a pub tonight. Você fala, why not? Por que não? Você troca, I suppose song. Então, quando você fizer isso com alguém e falar, Hey, my friend, let's go out for a beer tonight. E ele perguntar, I suppose song, you say, great, let's go then. Beleza, vamos, por que? Porque ele vai estar concordando com você, tá? Porque ele vai dar a ideia de que, tipo assim, ah, eu suponho que sim, sem problema, bora, vambora. Tá? E a segunda é quando você realmente concorda com alguém, ok? Exemplo, do you think this shirt is nice? Ah, isso do poço. Você acha que essa camiseta é bonita? Ah, eu acho que sim, eu concordo, sim. Ou você fala, I think this t-shirt is nice. Oh, yes, I suppose so. Ah, sim, eu acho que sim. Tá? Então, esse I suppose so vai ser para quando você vai concordar com alguém, naquele sentido de, ah, por que não? Vai ser legal, beleza, bora. Ou então, você vai falar, I suppose so, sim, eu concordo. Tá? E a terceira é a palavrinha afraid, que nós aprendemos na escola, que é como eu ter medo, eu ter o receio de alguma coisa. Porém, ela é muito usada, tá? Com uma forma negativa de dizer, uma forma diferente de dizer, eu sinto muito, eu não posso fazer alguma coisa, tá? Então, quando você quiser dizer essa coisa, ah, eu sinto muito, eu não posso, porque você tem algo que não te possibilita fazer alguma coisa, você usa o I'm afraid. Olha que legal a situação. Vamos supor que você convidou seus amigos para ir para o pub, e você quer que a gatinha vá também. Aí você fala, Hey everybody, let's all go out for a drink tonight. E aí, todo mundo, vamos para tomar cerveja de noite? E a gatinha que você quer que vá, fala assim, I'm afraid I can't. Ela vai dizer, porra cara, eu sinto muito, mas eu não posso. E ela vai logo emendar o motivo, ela vai falar, I'm afraid I can't, I must study for the test tomorrow. Cara, eu sinto muito, mas eu não posso, eu tenho que estudar para o teste amanhã. Então, isso é muito usado, I'm afraid I can't, no sentido, tipo, eu sinto muito, mas eu não posso. Tem algo que, se a pessoa quiser esplanar, ou expor o problema, né, o motivo por que ela não possa, tudo bem, mas às vezes ela fala, I'm sorry, I'm afraid I can't, ou just, I'm afraid I can't, nem o sorry ela usa, ela manda, I'm afraid I can't, tá? Se você quiser colocar o that aí também, I'm afraid that I can't, beleza, mas no dia a dia, o nativo não vai usar o that, I'm afraid I can't, tá? Eu falo para vocês assim, Pessoal, vamos passear final de semana lá na Escócia, que a gente vai lá em Londres, e falar, I'm afraid I can't, I must go out with the girl, por exemplo, eu não posso, teacher, eu sinto muito, mas eu não posso ir, eu tenho que sair com a menina lá, olha que top, entenderam esse sentido do I'm afraid? Então, gente, é isso, tá? Tenho certeza que vocês sabendo essas três expressões vão te ajudar muito aí, porque os nativos usam ela bastante. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Então, não esquece de deixar aquele like feroz, se você quiser saber mais informações sobre o intercâmbio, clica aqui no link do meu WhatsApp, vem conversar comigo, e não esquece de ver os outros vídeos aqui de expressões, não esquece também que o teacher também está no Spotify, é só procurar no Spotify, TalkToMeBR, que você vai ver todas essas aulas em versão podcast, tá bom? Beleza? Então, um bom fim de semana para vocês, até semana que vem com mais expressões. Fui. 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 Fui.